A gente segue o estudo sobre o Regimento Geral da Unesp, falando da congregação. Estamos debulhando esta parte do Regimento Geral da Unesp, porque a congregação é um assunto que cai muito nos concursos públicos que exijam esta legislação específica dentro da Universidade Estadual Paulista. E falamos sobre o artigo 40, que cabe à congregação, e a gente viu que muito do que se refira a docentes, a professores, seja para contratar, demitir, fazer o concurso público desse pessoal docente, dos professores, tem a ver com a congregação, porque a gente vê lá no inciso 5, que cabe à congregação aprovar as propostas de realização de concurso de pessoal docente e as inscrições desses concursos. E com a palavra-chave docente, vemos outros incisos, que cabe à congregação nomear os componentes das bancas desse concurso de pessoal docente. Opinar sobre as propostas de dispensa, transferência do professor, ouvindo o departamento interessado. E a gente segue, opinar sobre os pedidos de afastamento dos membros do corpo docente, dos professores. E continuamos a promar, aprovar, a aprovar, por maioria de seus membros, a suspensão de concurso de pessoal docente. E eu busquei algumas informações sobre essa questão de maioria, que maioria seria essa. Mas também eu queria falar sobre outro inciso aqui, que é para a congregação, tem a competência também de aprovar a inscrição de candidatos a concurso para cargos docentes. E também cabe à congregação homologar os pareceres das comissões julgadoras de concurso de pessoal docente, professor. E a congregação tem direito de rejeitar esses pareceres, mas tão somente quanto os aspectos legal e formal. Legal é para analisar se esse parecer de uma comissão julgadora está dentro da lei, basicamente é isso, e formal é se está adequado. Também quanto a sua redação, por exemplo, dentro das formalidades. Porque o parecer é um documento. Inclusive sobre parecer, a gente vai à internet, é muito legal, porque a gente vê lá no site da Presidência da República, que tem um decreto-lei de 1938, que dispõe sobre a realização de concursos nos estabelecimentos de ensino superior da Universidade do Brasil. O presidente da República, e na época era o Getúlio Vargas, ele decretou o parecer das comissões julgadoras, dos concursos para provimento de cargos vagos, de professor catedrático, nos estabelecimentos de ensino superior da Universidade do Brasil, cujas congregações... Então, interessante isso daqui, porque está falando da Universidade do Brasil. E olha aqui, porque esse decreto-lei 271 de 1938, fui buscar na internet, a situação dele não consta revogação expressa. Então, parece que está valendo. Mas é só para ilustrar, para a gente aumentar a dimensão do nosso estudo, e lembrarmos que a congregação dentro da unidade universitária, o órgão colegiado mais importante, e ela tem toda uma composição também, que a gente vê lá no estatuto. Porque no estatuto da Unesp, vai falar que a congregação, no artigo 39, é um órgão deliberativo, ele toma decisões e é normativo, ele também pode expedir alguma regulamentação, desde que seja em matéria de ensino, pesquisa, extensão universitária e administração, no caso, a administração da unidade universitária. E qual que é a composição da congregação? Tem o diretor, que é o presidente nato, tem o vice-diretor, tem os chefes de departamentos, supervisores de unidades auxiliares, por que eu destaquei aqui chefes de departamento? Porque não há como, dentro da universidade, a gente conseguir afirmar, olha, a congregação tem 10 membros, tem 20 membros, tem 30 membros, não há como, porque cada unidade universitária pode ter dois departamentos, cinco departamentos, se existem dois departamentos dentro de uma unidade universitária, dentro de uma faculdade, então, na congregação, que é um órgão colegiado dentro desta unidade universitária, que tenha, que possua, dois departamentos, haverá, então, dois chefes de departamento, chefias departamentais. Então, eu vou ter o diretor, o vice-diretor, e esses dois chefes de departamento também fazendo parte da congregação, além de outros membros. Se uma outra unidade universitária tiver cinco departamentos, teremos cinco chefes departamentais. Então, o número de membros da congregação é volúvel. Mas por que eu estou falando isso? Por causa daquela expressão, por maioria dos seus membros. Qual seria a maioria dos membros da congregação? Não dá para a gente fixar um número. E é interessante também, falando sobre maioria dos seus membros, a redação nos faz entender que seria maioria absoluta. Supondo que a congregação tenha vinte membros. São vinte membros. No total, o número absoluto. Então, qual que é a maioria absoluta? São onze. Metade de vinte. São dez. Mais uma pessoa desses membros, chegamos a onze. Onze é a maioria absoluta dos membros dessa congregação hipotética. com vinte membros. Qual que é a maioria simples? A maioria simples é diferente. Porque se a gente tem uma reunião de uma congregação, como é hipotética aqui no caso, que tenha vinte membros. Mas lá, nessa reunião, no dia, somente dezesseis compareceram. Eu sei que o total dessa congregação que a gente está supondo aqui são vinte membros. Mas só estiveram presentes dezesseis membros. Então, a maioria simples, se dezesseis é o total de presentes, a metade é oito. A maioria simples será de nove pessoas. Conseguem compreender? Maioria absoluta, há vinte membros na congregação. Então, a maioria absoluta, metade de vinte, é dez. Então, a maioria absoluta se consegue com a presença de onze membros. Maioria simples, essa mesma congregação de vinte membros. Na reunião, compareceram só dezoito. Qual que é a metade de dezoito? Nove. Então, a maioria simples é essa metade dos presentes dos dezoito presentes. Metade de nove mais um, dez. Então, a maioria simples de dezoito presentes é dez. Maioria absoluta dessa congregação com vinte membros é onze. Então, lembrando que não dá para a gente afirmar que uma congregação tenha vinte membros, trinta membros, quinze membros, porque vai ser diferente para cada unidade universitária de acordo com o número de departamentos, por exemplo, porque também tem ali os supervisores das unidades auxiliares. Por exemplo, na Faculdade de Medicina Veterinária de Aracatuba, existe uma unidade auxiliar que é o hospital veterinário. e lá existe supervisor ou supervisora e esta pessoa que faz a supervisão da unidade auxiliar que é o hospital veterinário também faz parte da congregação. Se uma outra unidade universitária tiver dois ou duas unidades auxiliares, então haverá dois supervisores ou duas supervisoras. Entendem essa questão? Ah lá, falando um pouquinho sobre departamentos, depois falaremos mais no Regimento Geral da Unesp. No artigo 44 tem redação, os departamentos congregarão, ou seja, reunirão o pessoal docente, os professores para os objetivos comuns do ensino, da pesquisa, da extensão dos serviços à comunidade e como órgão de articulação didática e técnico-científica e terão as atribuições fixadas neste Regimento Geral da Unesp e no Regimento Interno de cada unidade universitária, caso haja. Legal! E ali, como eu falei, expliquei a diferença entre maioria absoluta e simples, a diferença entre o quórum de maioria absoluta e o quórum de maioria simples repousa, ou seja, está no fato de que a maioria absoluta leva em consideração todos, no caso aqui a gente está olhando até por analogia e para compreendermos, porque órgãos colegiados, vamos lembrar da Câmara dos Vereadores, é um órgão colegiado, ali estão os vereadores, representantes do povo no município, então a maioria absoluta dos vereadores são todos os vereadores da Câmara Municipal de Vereadores, E qual que é a maioria simples? Então, em uma cidade existem dez vereadores, mas houve uma reunião lá da Câmara dos Vereadores e dos dez, somente oito estiveram presentes, a maioria simples vai ser o número cinco, porque se oito estavam presentes e a metade é quatro, então, cinco é a maioria simples, maioria simples lembrar daqueles que estão presentes, maioria absoluta, lembremos de total, são todos aqueles que compõem um órgão colegiado, no caso aqui do exemplo, a Câmara Municipal de Vereadores. e falando sobre o que significa parecer, fui buscar na internet, primeiramente, lá está escrito que parecer é um documento legal solicitado para o embasamento de uma decisão judicial, então, é um documento, mas é muito mais do que um pedaço de papel, é um documento, então, e a gente consegue ver em outra explicação, que o parecer é um texto escrito por um especialista em determinado assunto, com o objetivo de esclarecer, interpretar e explicar determinados fatos para um interlocutor, para quem ouve ou para quem lê, que não possua esse interlocutor a mesma experiência ou conhecimentos do parecerista, que é a pessoa que escreveu o parecer. Legal? Então, voltemos ao Regimento Geral da Unesp, porque ali a gente vê no inciso 12 que cabe à congregação homologar os pareceres das comissões julgadoras de concurso de pessoal docente, dos professores, e a congregação tem direito de rejeitar esses pareceres, se for no aspecto legal, caso contrarie a lei, ou se for no aspecto formal, não estiver disposto de acordo com alguma formalidade, inclusive na redação. Então, a congregação homologa o parecer, desse conjunto de pessoas ali que faz parte da comissão julgadora do concurso público de pessoal docente. Homologar no sentido que ela decide, ela concorda, ela aprova, mas ela pode rejeitar, ela não aceitou, não está legal, e olha que engraçado, não está legal também no aspecto legal, ou não está legal no aspecto formal. Beleza? Será que eu tenho sido claro nas explicações? Não pretendo ser prolixo, a intenção é acertar as questões de concurso público. Congregação, está aí a dica, cai muito em concurso público dentro da Unesp. Bora para mais vídeos? Obrigado.